Já com o senador Sérgio Souza na linha com a gente, trazendo aqui algumas informações e falar um pouquinho, sempre no começo da semana, a gente fala aí das perspectivas, né, pra semana, os assuntos que chamaram atenção e que vão chamar atenção lá no Congresso Nacional. E eu lembro também que o senador Sérgio Souza esteve visitando, cumprindo a agenda, né, em municípios aqui da nossa região. Aqueles que ele não teve lideranças foram até o senador, né, em busca de recursos, pra saber informações, pra fazer reivindicações. Senador Sérgio Souza, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Senador, é uma agenda extensa aqui por municípios da nossa região, Vale do Ivar, isso é importante, né? Berimbau, eu tenho visitado todas as regiões do Paraná e me dedico especialmente à região do Vale do Ivar, já conversei praticamente com todos os municípios do Vale do Ivar, falta aí uns dois ou três municípios tão somente que não foi possível ainda conversarmos. Nós estamos conversando sobre a questão, o resultado das eleições de 2010, fazendo uma avaliação dentro do partido PMDB, qual é a nossa ambição, a nossa meta dentro do partido. Nós estamos aí conversando pra lançar candidatura própria ao governo do estado em 2014, e também conversando com os municípios como fica as questões para 2014 e principalmente, Berimbau, a oportunidade que nós temos de aproveitar esse bom momento que está vivendo o governo federal em liberação de recursos para os municípios. Nós vamos liberar uma patroa e um arreto para o município também. Senador, nessa agenda, cumprida essa agenda aqui pela região Vale do Ivar, o senador volta para o Congresso Nacional com aquele desejo de fazer ainda mais para os municípios da região, porque vai observando a necessidade de cada cidade aqui do estado do Paraná, né? Desde a Berimbau, nós temos que criar uma solução em definitivo para o Vale do Ivar. Muitos dos nossos ouvintes já ouviram eu dizer da minha meta em trazer o desenvolvimento para o Vale do Ivar através da industrialização. Nós já estamos conversando com alguns grupos econômicos para que isso venha a acontecer. Para gerar emprego e renda e também aumentar a arrecadação. E dentro do ponto de vista da arrecadação, a nossa ação junto com os demais parlamentares para a derrubada dos atos apostos aos royalties, que agora começa uma briga também no Supremo, mas acreditamos que ainda no mês de abril nós vamos conseguir resolver isso, vai gerar uma renda mensal, mensal não, anual a mais por município pequeno em torno de R$ 500 mil agora de início. Daqui a cinco, seis anos, serão de R$ 3 a R$ 4 milhões a mais por ano por município. Ou seja, vai haver um incremento de pelo menos 50% na receita dos pequenos municípios. Isso vai fazer uma diferença muito grande porque o dinheiro será aplicado diretamente do município, ou seja, para a população. Além disso, nós temos feito algumas ações muito fortes na Comissão de Assuntos Econômicos para nós votarmos, e eu lá como vice-presidente estou conduzindo esse processo, para votarmos a alíquota única de ICMS, que é bom para o empresário paranaense, e mais do que isso, 4% de ICMS vai aumentar um aumento da arrecadação para o Paraná em torno de R$ 1 bilhão. Vai cobrar mais impostos? Não, não é isso. Na verdade é que há uma compensação entre os estados e o Paraná vem perdendo muito por isso. Então o Paraná, pelo produto que ele manda para fora, e aquele que entra no Paraná vai entrar no mesmo percentual de alíquota, e isso vai gerar mais R$ 1 bilhão para o Paraná, e 25% disso ficam com os municípios. Uma outra luta que nós estamos travando é com relação ao ICMS da energia, que fique para o Paraná, porque nós somos grandes geradores de energia, e ficamos sem o ICMS, por conta de um cidadão de São Paulo, na década de 80, na Constituição de 88, ele fez uma emenda e alterou a Constituição nesse sentido. Então isso gera mais R$ 1 bilhão e meio de reais para o nosso Paraná, repito, 25% disso fica com os municípios. Senador, nós estivamos acompanhando a reunião da MUV, que aconteceu na cidade de Apucarana, no final de semana, e um dos temas que mais os prefeitos comentaram foi sobre a violência, nós temos alguns problemas em municípios aqui da nossa região, principalmente por causa da falta de efetivo, mas a gente sabe que essa questão de segurança pública vai muito além do que efetivo, do que mais policiais, vai também investimentos na educação, é algo que a gente precisa pensar bastante sobre isso, né? É, na verdade, eu até vi uma pesquisa esses dias, mostrando assim, Curitiba vive praticamente o pleno emprego, não falta mais emprego, se você quiser trabalhar, e lógico, tem que estar capacitado, e tem que às vezes buscar uma outra área que não seja a sua, né? Mas tem emprego para todo mundo. E mesmo assim, aumentou a criminalidade, aumentou o roubo, e o que está acontecendo, né? Não, não é um problema de dificuldade financeira, porque muitos desses bandidos aí que ficam assaltando as pessoas, que ficam cometendo crime no dia a dia, são pessoas que podem trabalhar e muito bem, e não teriam dificuldade em um emprego, não. Só que são vagabundos mesmo, são pessoas que não querem trabalhar, porque acham muito mais fácil ir lá e colher o produto, o trabalho de outra pessoa. Então, onde é que está a dificuldade nisso? É, na verdade, na educação, na formação do cidadão. E se nós formarmos um cidadão mais ético, com uma moral mais elevada, que saiba conviver em cidadania. Daqui a alguns anos, Berimbau, daqui a 20, 30 anos, novas gerações, será um pensamento diferente. Por isso, daquele projeto que hoje está na Câmara dos Deputados, de minha autoria já aprovada no Senado, que é para inferir disciplinas deste nível no currículo do ensino médio e também no ensino fundamental. Senador, durante a semana passada, nós acompanhamos pela agência Senado, também pela TV Senado, vários pronunciamentos do senador Sérgio Souza, várias preposições, projetos, debates, participação em comissões. Então, um trabalho importante realizado em prol do Estado do Paraná. Então, para finalizar aqui, eu deixo à disposição do senador. Se tiver algum comentário sobre algum assunto, principalmente ligado a isso, fique aqui à disposição. Olha, nós tivemos, na semana passada, a aprovação de um projeto muito importante, que é a PEC das domésticas, chamado das empregadas, não só domésticas, mas dos domésticos também. Hoje, tem muitos homens aí fazendo o trabalho de serviço de casa. Olha, eu vejo que essa classe de trabalhadores vai ganhar bastante. Alguns críticos dizem assim, olha, mas vai ficar mais caro para eu pagar a minha empregada. Gente, nós estamos falando de direitos de garantia individuais, sociais, que são muito importantes. Nós estamos falando de FGPS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, nós estamos falando de garantia de aposentadorias para essa classe de cidadãos, com obrigatoriedade de pagamento do INSS. Nós estamos falando de direitos como hora extra. Às vezes as pessoas trabalham 10, 12 horas, e ganham como se estivessem trabalhando 8 horas. Qual que é a diferença desse cidadão para o tema aí, por exemplo? Então, essa é uma proposta de membro constitucional que já foi votada na Câmara dos Deputados, foi votada em primeiro turno no Senado na semana passada, e agora, na próxima semana, nós vamos votar em segundo e último turno, e vai para a promulgação da Presidência da República, e a nossa meta era fazer isso ainda no mês de março. Se possível, vamos tentar aprovar ainda essa semana. Mas é mais um benefício que os legisladores desse país, atentos à necessidade desta classe de trabalhadores, vem trazer aos nossos cidadãos brasileiros. Então, ser congressista, ser parlamentar, berimbau, é poder atender não só a emenda do município, o recurso lá pontual para comprar uma máquina, para a reforma do seu patrimento, para a recuperação da malha rodoviária do município, não é só isso, não. É ajudar no aumento da arrecadação do município, é ajudar também, porque o aumento da arrecadação do município acaba ajudando, inclusive, direta, todos os municípios e também ajudar o cidadão. Se você aprovar uma proposta de emenda funcional como essa, é você estar ajudando diretamente o cidadão de todos os municípios do Brasil. Senador, agradeço aqui pela sua participação. Mais alguma observação? Por enquanto, gostaria de agradecer sempre a atenção que você tem nos disponibilizado no dia a dia aí da nossa querida Rádio Nova Era. Mandar um abraço a todos os companheiros do Vale do Vair, um abraço especial aí ao nosso diretor, o Di, aí da Rádio Nova Era, um abraço a todos os amigos e irmãos que sempre estão torcendo para que nós possamos fazer ainda mais pelo nosso Paraná e pelo nosso Vale do Vair. Um abraço e um bom dia a todos.